Bom dia a todos e a todas, primeiramente agradecer a Deus. Poucos minutos atrás, vi uma fala de um amigo criticando o centro de aviador da base. Eu quero deixar bem claro, nem só em meu nome, mas em nome dos outros 10 aviadores que aqui nós estamos aqui com toda a sinceridade. Por que eu quero dizer isso? Porque aqui ninguém trouxe um projeto, ninguém colocou alguma coisa aqui para saber quem é o aviador que está contra vocês ou a favor. Eu acho que para fazer uma crítica dessa, primeiro tem que ver que nesse ponto aí o amigo foi equivocado. E aqui eu tenho certeza que não tem ninguém contra vocês, não. Muito pelo contrário, nós estamos aqui na favor. E aí, você deve saber que nós estamos aqui, nós foca. Então, sexta-feira, o meu presidente estava junto, é verdade, presidente. Estava aí, você, a Luf e o Tomes, fazendo essa cobrança ao prefeito. Nós não contávamos em conta para vocês, não. É, eu vou chegar até lá. Aí o presidente, a Luf e o Tomes estava presente, o presidente fez essa cobrança e aí falou que queria uma resposta para o prefeito. Aí, nessa hora, a gente saiu e deixamos o prefeito e o presidente correção. Agora, não passou para mim, assim como não passou para os outros, a resposta. Então, a gente não... Não, mas deixa só explicar. Eu não estou aqui dizendo que vocês estão aqui, não, deixa eu explicar a resposta. A resposta. Ou seja, eu, eu e o presidente, que eu estou falando, nós vamos fazer a cobrança. Agora, hoje, o presidente não está aqui. Não sou eu, nem os outros que é culpado, que não vim para sem resposta. Não, não, então, aí já é uma coisa. Agora, eu tenho certeza que ninguém aqui, aí como citou os quatro vereadores, eu tenho certeza que nós também estamos juntos com vocês. Nós estamos juntos, tudo que vem aqui, que for com o direito, que for com o direito da população, eu tenho certeza que nenhum vereador vota a conta. Agora, a gente não pode matar por uma coisa que não aconteceu aí. Agora, se acontecer, vocês têm todo o direito de criticar e falar do vereador. Agora, a mais nada. Então, a gente, o que eu peço é isso. Vocês têm que se enxergar alguma coisa que a gente vota a conta, aí vocês podem fazer a cobrança. Porque vocês não estão aqui, vocês não estão aqui com o que vocês têm. Sim. Muito bem, o contrário, o curso do trabalho de vocês, o que vocês fazem, é coisa que, às vezes, até é foda no normal. A gente sabe da luta de vocês. Agora, nós, os sete vereadores, que foi colocado aqui na fala do amigo, não podem pagar por isso. Nós não podem. Mas se a gente se encontra, tudo bem, vocês podem criticar. Nós levamos essa palavra para o prefeito. Nós fez essa cobrança ao prefeito. Depende de vocês. E aí, mas eles sobre o que falaram, o outro acabou de passar para vocês. Eu vou conversar com o presidente. O presidente, hoje, está aqui. Eu vou escrever o Paulo. Eu vou fazer o que vocês fizeram. Eu vou pedir para mim. E o Paulo está aqui. Não, não. Eu vou fazer essa coisa. Não, não. Eu vou passar. Eu vou fazer isso aí. A gente vai enfriar o que eu fiz. É isso que eu não falei, eu acabo de falar, não estou aqui dizendo que vocês eram muito pelo contrário, eu queria que vocês, eu gostaria que vocês tivessem aqui acendido a sessão por outro motivo, não por esse motivo, para não precisar chegar a essa situação, entendeu? O que eu posso falar é isso, agora é um jeito muito mais resolvido, não sou eu, não sou um dos dez adiadores, agora é o problema que a gente faz, e eu peço a Deus que isso resolva mais rápido possível, porque se é o direito de vocês, vocês não precisam nem estiver aqui, eu peço a Deus, e peço ao prefeito também aqui, nessa tribuna, que isso possa ser resolvido mais rápido possível, e o convidador. E a força da casa aí?